Uma denúncia levou a polícia até o bairro Novo Horizonte, em Pato Branco, na tarde da quinta-feira. Esses objetos e mais de 100 gramas de cocaína foram apreendidas, com três pessoas que estavam no local. Foi deslocada uma equipe do serviço de inteligência no local, onde fizeram monitoramento local lá, vindo a constatar que haviam alguns usuários que entravam e saíam no local, usuários já conhecidos da equipe. Então, no momento em que saiu um usuário do local lá, que teria adquirido droga, esse foi abordado. E na sequência, o rapaz que teria efetuado a venda, estava no portão, vendo a presença da polícia, correu para dentro da residência, onde foi seguido pelos militares, e dispensou um invólucro com oito buchas de cocaína dentro do vaso. No entanto, havia falta de água no bairro naquele momento e não tinha água na descarga, o que ele não conseguiu dispensar. Na sequência, ainda, uma mulher que estava dentro da residência acabou jogando pela janela uma balança de precisão, a qual foi coletada pela equipe e, na sequência, adentrando no local lá no cômodo, que a mesma teria dispensado a balança, foi encontrado um prato com mais algumas porções já fracionadas de cocaína também, e ainda no tornozelo da mesma havia amarrado mais um tableto com 100 gramas de cocaína. Dos três que foram presos, um já tinha passagem pela polícia. Um dos masculinos presos hoje, inclusive, é envolvido na situação do tráfico, onde foram apreendidos 50 quilos de maconha na linha Bela Vista no ano de 2019. As denúncias podem continuar através do telefone 190, até porque a polícia não parou suas atividades por conta do coronavírus. O sistema de segurança não para, a polícia está trabalhando diuturnamente sem qualquer alteração nos horários de serviços. Tanto o operacional quanto o serviço administrativo prossegue normalmente.